Música O prefeito de São Caetano, Paulo Pinheiro, assinou um acordo com o Sindicato dos Servidores Públicos para reajustar a remuneração de aproximadamente 6 mil servidores. O índice concedido pelo Paço chegará a 7% e o impacto na folha de pagamento será de 1 milhão de reais por mês. O que nós concordamos aqui era para dar um aumento, um reajuste salarial de 5% no primeiro momento, em maio, né? Primeiro de maio. E em novembro, dia 11, mais 2%, que na realidade representa mais do que a inflação do período, que corresponde a 7%. 6,49 é a nossa inflação. 6,49 é a inflação, mas nós demos 7%. E isso, na realidade, em novembro vai ser 2%, acima dos 5% que em maio vai ter. Que é juros sobre juros. Que é juros sobre juros, quer dizer, aumento sobre aumento. Então, isso representa 7,093. 7,093. E isso foi o maior aumento dado na região. Embora São Caetano não pudesse fazer esse aumento, assim, de pronto, mais, se eu conversei com o Departamento da Fazenda, da Secretaria da Fazenda, e eles vão dar um jeito e vão dar, com certeza, para que esse aumento seja absorvido pelas finanças do município. Legenda Adriana Zanotto